Botei a melhor roupa pra esconder os meus defeitos Exagerei no perfume pra te pressionar Cheguei mais cedo pra te ver chegar E você chegou atrasadinha, estava linda Minha boca calou, mas meu coração caiu por cima Vai na fé, aposta nela que ela é uma boa menina Vamos pular a parte que eu peço aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo porque aí eu tenho dom Vamos pular a parte que eu peço aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo porque aí eu tenho dom E daí esse é o nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo e pronto